O prazo vai até o dia 31 de agosto, tá pertinho de vencer, como você disse, muita gente ainda não fez o cadastramento e nem o recadastramento, que é necessário também, viu? Pra falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Ricardo Costa, que é superintendente da Criança, Adolescente e Juventude, faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Social. Bom dia pro senhor, explica pra gente quem tem que fazer esse cadastramento e também o recadastramento, não pode esquecer, né? Bom dia mais uma vez. Exato, bom dia, bom dia Juliana e a todos que estão nos assistindo. Bom, todos os estudantes, esse programa de mobilização social do Estado de Goiás, ele não tem uma limitação pra estudante de classe baixa ou classe alta. Então, todos os estudantes podem fazer o cadastro e o recadastramento. Os novos estudantes fazem o cadastro e os estudantes que já estavam no programa, em outros anos, fazem o recadastro do passeleiro estudantil, basta acessar o site juventude.gov.br. Agora a procura tá bem baixa, né? Qual o motivo vocês acreditam? É, a gente acredita que devido à pandemia, a gente tá num momento de retorno às aulas, em que as aulas ainda estão em um regime híbrido. Então, isso faz com que a procura diminui. Mas é importante a gente ressaltar que os alunos precisam procurar, precisam fazer essa adesão ao passeleiro estudantil para que, quando voltarem as aulas 100%, eles já estejam com o programa de forma acessível a ele, pra que ele possa utilizar esse programa que é gratuito, que oferece 48 viagens pro aluno ir e voltar de casa pra escola. Então, quem optou pelo ensino remoto, nesse momento, também pode fazer o recadastramento ou o cadastramento, tem que fazer? Exatamente, é importante que se faça esse cadastro e o recadastro. A qualquer momento, a gente, à medida que as vacinações vão avançando, a gente pode ter o retorno 100% das aulas, então é bom que esses alunos já estejam com o cadastro e o recadastro realizado. Escola municipal, particular, ensino técnico, superior, quem que entra nesse passe livre? Entra a escola municipal, escola estadual, entra a escola particular, até o ensino superior, então todos esses níveis, até o ensino superior, tem direito ao passe livre estudantil. Como fazer esse cadastramento e qual que é a documentação necessária? É muito simples, acessar o site juventude.gov.gov.br, no site tem todas as documentações necessárias, mas são as documentações pessoais, o RG, CPF, comprovante de endereço, foto e comprovante de matrícula e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco no telefone 32019748, que é telefone fixo e também o WhatsApp. Estou ali em ensino remoto, não sei se volto para o ensino presencial, não usei, o que acontece? Bom, a partir do momento que o aluno não utiliza por três meses, ele é automaticamente bloqueado, mas a qualquer momento ele pode acessar o site juventude.gov.gov.br e ir na aba de desbloqueio e efetuar seu desbloqueio e voltar a utilizar o passe livre estudantil. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Juliana, só reforçando aqui o prazo para poder fazer esse cadastramento ou recadastramento, vai até o dia 31 de agosto. O site, vou repetir para o pessoal poder anotar, www.juventude.gov.gov.br. Só acessar lá, tem todas as informações aí para não passar batido, né, para poder fazer o passe livre e poder estudar tranquilo. Volto com você.